Senhor Bolsonaro, presidente forte, seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Nosso ministro Rogério Marinho lhe recebe com carinho na sua terra natal. Fábio Faria também está contente, outro ministro nascente no seu quadro principal. Bolsonaro, presidente forte, seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte. No seu governo não se vê obra parada, é construção de estradas e a grande transposição. Determinou ela, concluída fica e a barragem de Oficina é a nossa redenção. Bolsonaro, presidente forte, seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Para enfrentarmos essa grande pandemia, o Senhor deu garantia.